Pela primeira vez eu vi o 20 Tops com palavrão. Verdade, ficou um tempo, talvez até esteja ainda. Que a torcida do Flamengo em peso, elogiando o Paulo Souza e elogiando a diretoria. O Landinho, o Marcos Braz e tal, 70 mil pessoas, e o Coro se espalhou pelo Brasil. Então deu o 20 Tops. Culpa de quem? Flamengo, ah, teve um detalhe, hein? Teve um momento de um minuto, um minuto e meio de pós de bola do Fortaleza dando o Totó. 14 Tops, sem o Flamengo ver a bola. Não é que foi por acaso e tal. Leandro, como é que se explica uma coisa dessas? Falta de qualidade não é, né? Falta de elenco não é. Isso aí é... Hoje eu pude acompanhar um pouco, entre o Palmeiras e Atlético e o Flamengo, eu acompanho os dois jogos. A Fortaleza foi merecedor, jogou mais, criou mais chances. Teve duas, três chances cara a cara e acabou não fazendo, mas quando teve as oportunidades fizeram, foi melhor. No Flamengo tinha alguns desfalques, né? Eu acho que o Arrascaeta faz muita falta, mas sem o Arrascaeta tem outros jogadores com muita qualidade. É, não tava o Gabigol, tava o Pedro. É, com capacidade de definição incrível. Mas hoje o Fortaleza foi melhor, surpreendeu. Tem o erro individual que faz muita diferença num jogo quando você tá num jogo igual, e você errar na defesa ali é complicado, né, Paulo Dal? É, não pode. A galera acaba sentindo mesmo, porque... E outra, né? A cobrança grande, você jogando em casa com a massa dessa aí, você tem a obrigação de ganhar. Às vezes quando tem a obrigação de ganhar, você acaba não jogando tão bem. Flamengo, são duas coisas aí no Flamengo que eu vejo, é o seguinte, a soberba da diretoria, do presidente e do Marcos Braz, o diretor, que não pegaram a tempo o Jorge Jesus, que se ofereceu ao Flamengo, todo mundo viu isso, e aí ele soberbamente, não, Paulo Souza é o cara. O Paulo Souza, ele ainda não tirou a chuteira do pé. O Paulo Souza, ele é muito arrogante, ele não sabe falar com os jogadores. Os jogadores não aguentam mais o Paulo Souza. Outra coisa, Flavito, o time do Flamengo, pela qualidade que tem... Eu assisti o jogo, o Fortaleza deu um chocolate no Flamengo. Era pra ter sido vencedor. O Fortaleza teve as melhores oportunidades. O Flamengo teve duas. O Everton Ribeiro, as duas com o Everton Ribeiro, e o pênalti, vamos colocar três. Mas o Fortaleza deu um chocolate no Flamengo. E o time do Flamengo, o time que tem, o Paulo Souza, como diz lá o teu amigo da Jovem Pan, é o pior depois do Jorge Jesus, é o pior treinador do Flamengo, que apareceu no Flamengo. E o Jorge Jesus se ofereceu pra voltar pro Flamengo, o que a diretoria soberbamente fez? Não, não queremos o Jorge Jesus. Tipo assim, ah, porque ele foi embora e ficaram chateados. Olha, engole o choro e traga o Jorge Jesus de volta. Agora não dá, porque ele foi para o Fenebate e ele tinha avisado. Eu vou responder o Fenebate e vou assinar com ele. Ele respondeu, pra você ver quando ele é sincero. Agora, vai ficar com o Paulo Souza? Vai ficar nessa moleza aí, nessa mediocridade desse futebol do Flamengo aí? Um timaço de grande qualidade, mas qualquer adversário que confronta a defesa que é fraca, acontece o que aconteceu hoje, Flavito. Fortaleza não venceu por incompetência dos jogadores que perderam o gol na cara do Hugo. E o Flamengo tem agora na sequência. Não venceu demais, né? Exatamente. Perdão, perdão, não venceu demais. Poderia ter sido uma goleada por algum lado, que seria um placar normal. E tem na sequência o Bragantino fora. O Bragantino que agora só está no Campeonato Brasileiro. Pode ser que cresça na competição, né? Acabou saindo da Libertadores da Copa do Brasil. Tem que dar uma resposta, tem até qualidade. A gente espera que vença a resposta. Até então, você estava com um ponto só na zona do rebaixamento, o Bragantino. Isso. O Fortaleza. O Bragantino também, 10 pontos. Não sei, está jogando com o Inter agora, né? Então, tem o Bragantino fora e o Inter fora. Então, ele está com 10 pontos e o quarto, o último, tem 9. E o Paulo Souza, quando chegou e veio com aquela história, ainda mais no Flamengo, colocar um telão para os caras. No treinamento. No treinamento, vou colocar um telão para os caras ficarem assistindo. Boleirada já olhou um para o outro, Leandro, falou, hum, azedou o leite, hein, pai? Diz que não usa o telão. Diz que usa o telão uma vez em uma. Então, é a moda de trazer o europeu, é a moda de trazer o português. Eu não tenho nada contra técnico estrangeiro. Técnico bom pode ser brasileiro, pode ser português, pode ser holandês. Existem técnicos bons e ruins. Bons portugueses, ruins portugueses. Está uma moda desgramada de trazer técnico de Portugal, aí dá nisso. Flamengo com o elenco que tem, Maracanã com 67 mil torcedores, paga esse mico do Arão tocando bola de tíbia, velho. Para quem não sabe, tíbia é tocando de canela, pô. É uma coisa que a gente tem que ressaltar. O Miller está coberto de razão. Esse Paulo Souza é arrogante demais. Arrogante demais. Você compara ele com o comportamento do Abel Ferreira, a humildade do Abel Ferreira. Nós mostramos aí, essa semana, na saída do CT, até o Silvestre filmou, né? Ele desceu, foi cumprimentar o Sub-17. Ele leva presente para a cozinheira, ajuda a faxineira, ele não se incomoda em pegar a bola e levar para campo. Ele tem um... Ele briga pelo time dele, é verdade. Os números do Paulo Souza no Flamengo são 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O que ele menos fez foi ganhar. O senador brasileiro não tinha ido. Ele teve 40,5 de aproveitamento, marcou 16 gols, sofreu 16 e 2 jogos sem sofrer gols. Era antes disso aqui, né? Que agora já foi. Então, 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. O Flamengo... Mas você sabe por que ele não vai se mandar embora? Sabe por que ele não vai se mandar embora? Porque, como fez aqui o Vitor Pereira, assinou um contrato até o final do ano, por 1 milhão e 700 ou 1 milhão e 800 por mês, pagos para ele e para a comissão técnica dele. Então, se o Corinthians quiser mandar o Vitor Pereira embora agora, ele vai ter que pagar tudo à vista. Faz parte do contrato. No caso do Flamengo, vai diminuir. Mas é uma situação diferente, Chico. Mas peraí, mas desde quando o Cartola se importa com o dinheiro do clube? E a situação é diferente porque o Corinthians pode não estar rendendo, mas está na liderança do campeonato e tal. O Flamengo, com o elenco que tem, com a cobrança que tem, desempenhando esses números que mostrou o Flávio, não tem como segurar não. Pode comprar passagem já em preço promocional. O Flamengo, Chico, tudo bem, eu entendo. O que eu penso é o seguinte, não pode jogar tudo na conta do treinador. Você que tem um elenco como esse, Bruno Henrique, Pedro, William Arão, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, é juntar os jogadores e falar, irmão, se esse sistema aqui não está dando certo, vamos aqui nós, vamos organizar e vamos para frente. Agora, não é pegar toda hora, jogar a culpa em cima do treinador, até porque os jogadores têm a culpa deles também. Mas será que os jogadores querem salvar a pele do Paulo? Não, não é nem salvar a pele do Paulo, é só a própria pele, irmão. Ah, não, mas jogador, o jogador não é... Porra, nós já fizemos isso, cara, já em vários momentos da nossa carreira, quando você tem jogadores bons, jogadores experientes, jogadores comprometidos, eles mudam taticamente o esquema táxico, agora não pode jogar com essa moleza que você falou, não pode. Tem que entrar firme. Sabe o que acontece? Ele continua apostando no Hugo. O Hugo já provou vários jogos. Falhou de novo hoje, né? Que ele não é, falhou de novo hoje, que ele não é o goleiro para o Flamengo na atualidade. Ele faz bem o jogo. O Diego Alves, além dele ser muito melhor que o Hugo, ele é um líder no vestiário, todo mundo sabe disso. Sacou do banco hoje. Você vai desdenhar do cara, ele não coloca o Diego Alves nem no banco, sequer no banco. É, hoje tá todo o banco. Azedou o clima, a boleirada quer que ele saia, a leitura que a gente faz é que a boleirada quer se livrar dele. Flamengo, tem certos treinadores, o Paulo Souza e o Vitor Pereira, não pode ter uma semana de treinamento. Não pode. 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 Não pode.